A gente sai daqui, vai para o local, levamos umas perguntas já formuladas para a gente poder, né? Ou se for atendido ou se não for atendido, é importante mostrar que a empresa é lá e que vai ficar bem, claro, tipo uma empresa de 14 milhões para fazer avental ali vai ficar apertado, né? Depois já fechamos com a petição. Bom dia! Tudo bem? Pessoal, nós estamos aqui em Itapevia junto com o deputado Márcio Nakachema, o deputado Sargento Nelly, deputado Adriana Borgo. Nós viemos aqui verificar a empresa no nome de... Nós não estamos acusando ninguém, mas esse cidadão, pelo que consta, a empresa é aqui. Número de... Da rua... Cidade Tapevi. É isso, né? Essa empresa tem um contrato pesado, um contrato milionário com o governo de São Paulo. Nós só viemos verificar se a empresa realmente é aqui, se o seu... Realmente existe, deve existir, né? E como ele vai cumprir esse contrato, né, Nélio? Porque é um contrato de quantos milhões? 14 mil. 14, mas a gente não está acusando ninguém, mas estamos averiguando. E é uma MEI. É uma MEI, então ela nem poderia estar fazendo esse tipo de operação com o governo do estado. Estranho, né? Então nós estamos só... É, e nós apuramos aqui, né? Telhada. O contrato valor é de 14 milhões e 190 mil reais. E ela, por ser uma MEI, ela só pode faturar por ano 81 mil reais, né? Podendo até ter um... Volcar! Por ano, né? Por ano. Uma diferença de 20% sobre isso, né? O que tem que filmar o rosto, rapaz? Então... Tá? O que tem que filmar o rosto, rapaz? Nós vamos... E uma outra coisa que nós verificamos é o CNAE dela, que não corresponde ao CNAE para a comercialização desse tipo de produto. Muita coisa estranha, né, deputado? Bastante. Vamos ver ligado. Eu sou o deputado Estadual Telhado Pérez, deputado Adriano Atengada, deputado Adriano Gordo e deputado Márcio Macaxias. Nós estamos aqui para a conversação... ...para tirar alguma dúvida... O senhor é o deputado Estadual Telhado Pérez, não é? Sim. A deputado é o deputado. É. É... A que consta e na sede da empresa? O senhor fez um contrato de 14 milhões de custados? E aonde que está a produção de estadual? Ação de costureiras terceirizadas. Ação de costureiras terceirizadas. Ação de costureiras terceirizadas. Como é que o senhor fez esse contrato? Como é que o senhor fez esse contrato? O senhor fez esse contrato? O senhor fez esse contrato? O senhor fez uma pandemia. Eu sei. Nós mandamos uma peça para avaliação. Ela foi avaliada, aprovada e foi feita o fundo de ano. O senhor vai ter a Secretaria da Saúde? O próprio secretário fez o pedido? Sim. Não, não, não. O senhor fez o meu pai, o tratamento de análise, o material é feito. Aí o senhor já entregou alguma coisa? Já, já, tem 10 mil. 10 mil. Qual é a quantidade de seu contrato? Um milhão e cem peças? Sim. Uma volta para aqui, um milhão e cem peças. Então o senhor entregou 10 mil. Hoje, eu sou pessoa física, eu poderia produzir e oferecer para o Estado diante da pandemia. A gente pode conhecer? Não é empresa? Não é empresa. Não é empresa. É empresa, só residência. Só residência. É de terceirismo. E... Tem algum local onde tem professores que a gente visitar? Tem algum local onde tem, mas não vai ser o Nery, nesse momento. Por quê? Então, o local... Pessoal, Sargento Nery, nós estamos aqui no PDO, Parlamentos em Defesa do Orçamento do Estado. Está aqui o Coronel Telhada, Adriana Borgo e Márcio Nakashimi. Nós estamos apurando um contrato de 14 milhões de uma empresa que nunca teve contrato com o Estado. A sede é na residência e muito nos estranhou, né, Márcio? Muito nos estranhou esse contrato. E por isso nós apuramos tudo sobre a empresa. E agora o Márcio vai falar um pouco da parte técnica, que ele é contador e com o ESB. O que nunca se causa estranheza é o seguinte. É uma empresa que não é do segmento. Ela nunca forneceu nenhum tipo de produto para o governo do Estado ou para qualquer outro governo, conforme nós conversamos aqui com o proprietário. E que também se negou a mostrar, né, os produtos. Então, o endereço da costureira. Se negou, disse que são quatro oficinas de costura, com entre cinco a vinte costureiras cada uma. Aqui tem menos, tem cinco. Aqui tem mais, tem vinte costureiras. E que vai fornecer para o governo do Estado um milhão e cem mil peças de aventais, equipamento de EPI. E o que nos causou bastante estranheza e o motivo da nossa vinda aqui é porque, quando levantamos o cadastro da empresa, o KINAI da empresa, o KINAI principal fala sobre empresa de edição de livros. Está fornecendo material de EPI para combate à pandemia do coronavírus no Estado do São Paulo. E o contrato é um contrato milionário de mais de 14 milhões de reais. Na verdade, é no valor de 14 milhões e 190 mil reais. Então, estamos aqui, viemos até aqui a sede da empresa, que também não é a sede da empresa, é a residência do proprietário. Está aqui, é o número. Depois nós vamos, na edição, colocar os dados cadastrais aqui. Enfim, é isso aí. Nós estamos correndo atrás, né? Então, quero deixar bem claro aqui que nós não estamos acusando ninguém. Isso aqui é um processo de investigação, porque o dinheiro público, o dinheiro seu, o povo paulista, precisa ser esclarecido. Nós, como parlamentares, assinamos, sim, recursos para o povo para combate do Covid, mas isso tem que ser justo e honesto. É por isso que nós estamos aqui hoje. E se Deus quiser, nós vamos conseguir denunciar ao Tribunal de Contas do Estado muitas coisas erradas que nós imaginamos que está acontecendo, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil. Ela disse a intenção, não acusar ninguém, mas causa estranheza uma empresa numa residência, sem lastro, com um contrato de 14 milhões e 200 mil reais, com a obrigação de entregar 1 milhão e 100 mil aventais. E ele disse que está entregando uma média de 300, cada funcionário faz uma média de 300 aventais ao dia. Eu acho que esse número não vai ser atingido, vai ter que trabalhar muito. Então, nós não nos estamos acusando, mas estamos tomando providência, estamos colocando no papel e encaminharemos o que nós apuramos até o momento ao Tribunal de Contas do Estado, a quem sim cabe tomar as providências cabíveis. E continuamos investigando outros contratos e tendo mais novidades, traremos para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada.